Fala galera, pessoal, se liga só o local que a gente tá passando aqui agora Nossa, Thiago, mais um pouquinho o rio sobe, hein Mais um pouquinho, cara, ó Cara, e olha essa ponte, só passa o carro aqui, ó Rapaz, isso é bonito, hein, Thiago, olha Gostoso, hein, tomar um banho de rio Galera, eu e a Thaís estamos indo atrás de uma Lenda que foi no passado e o caminho aqui é complicado, hein, Thaís Nossa Senhora, vamos ver se a gente acha, a gente já tá há um bom tempo andando aqui nessa estrada Vamos ver se a gente acha, você acha que é por aqui mesmo? Eu acho, olha a estradinha, mas parece que faz tempo que ninguém passa aqui, tá Olha isso, os matos É, parece que a estrada é meio que abandonada, né Cara, aqui dá até uma procura de almas pra saber se tem uma coisa na estrada Pessoal, vamos ver se a gente encontra essa lenda aí, uma lenda nova aí pro canal que foi ano passado Bora lá, né, Thaís? Vamos lá Não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal E olha ali, Thaís Meu Deus, a vaca tá no meio do caminho, gente Que susto, cara Olha aqui, faz muito tempo que ninguém passa aqui, Thiago, olha a altura disso Não, ninguém passa aqui Caraca, ó, tem um monte de boi aí E aí, ele tá vindo em cima, cara, o boi preto Vixe, mano, bonito, hein? Olha aí, galera, ó Vixe, agora ele vai ficar com medo de nós Ele deve ter escapado dessa cerca aí, ó Com certeza Olha lá, vai lá, vai lá, vai lá, entrou, entrou Olha Ó, bicho, tô ligeiro, hein? Que vergonha Galera, bora lá então, ver se a gente encontra essa lenda aí Bora Galera, conseguimos encontrar, chegamos aqui Olha aí, Thaís Thiago, já dá medo, cara O lugar é sinistro Vamos descer pra dar uma olhada Caraca, velho O lugar é sinistro, hein? Olha aí, gente Caraca Aí, toma Pessoal, estamos aqui numa escola abandonada Eles falam que é a escola amaldiçoada Não sei a história daqui Mas a gente vai dar uma olhada aí Não sabemos se é verdade também, né? É, não sabemos Ó, tá aberto, pessoal É o que foi nos passados, né? Sim O que a gente sabe também É que depois dela ficar abandonada Uma pessoa foi encontrada aí Ou morou aí Morreu, alguma coisa assim O que a gente ficou meio que sabendo, pessoal É que essa escola, ela já é abandonada há muitos e muitos anos Depois que ela estava abandonada Um homem começou a morar aqui no local Pegou e arrumou pra ele morar, né, Thaís? Sim E ele acabou falecendo Parece que faleceu aí dentro, cara, também Então Eu não sei se é por isso que chamam e te falar amaldiçoada A gente não sabe muito sobre isso daqui Cara, olha isso É? Foi? Tinha um bicho aqui, cara Caraca Aqui eu acho que tá trancado Ela não vai conseguir entrar por aqui Vamos lá, vó? Será que por aí ou por ali? Mas vamos por aqui, ó Então vai Essa caixa d'água tá há anos abandonada, hein? Tá há anos, cara Ó Tem cortina Cuidado que desemprega, hein? Ixi, Tiago Será que vai ter cobra não nessas folhas? Claro do céu Não mostra aí, não Tá aí Tiago, olha aí pra baixo, ó Mas tudo mato É verdade Ixi, aqui tem que ter cobre, hein? Buraco aqui, ó Cara, tem muita mosca aqui Caraca, tô olhando pela janela aqui, meu Deus Caramba, tá aí Olha, é grande isso aqui, hein? É grande É grande Aqui deveria ter mais alguma coisa Ó, tá vendo? Verdade, cara Aqui poderia ser o pátio, assim, do recreio, sabe? Aham, onde eles brincavam É Cara do céu Pessoal, estamos aqui numa escola, cara Numa escola É louco, mano E olha, Thaís, ó Era um pátio mesmo Era grande, né? Olha o muro lá Isso aqui era uma escola rural, pessoal É... O tempo que ela funcionou a gente não sabe, né, Thaís? Aham Já cansei, cara Hã? Já cansei Vamos entrar lá dentro? Aham Olha lá Por aqui, cara Tem remédio aqui, velho Aham? Vai ser remédio? Aham Foi esse aqui, Thaís? De quanto cabia? Então Isso, né? Aqui é um lugar sinistro, Thiago Imagina isso aqui de noite Dá licença Nossa senhora Olha isso Licença Caramba, Thaís Caraca, velho Olha aqui Começado aqui Almoxerifado Olha, Almoxerifado Almoxerifado Mas aqui era um banheiro, cara Olha lá Professores Ah, provavelmente era aqui onde o... Olha o banheiro dos professores Onde o cara... O banheiro do cara estava morando Aham Olha o porquê, pessoal Olha São bonitas as coisas Tem uma cama aqui É? Eu acho que é Ali tem outros banheiros também Meninas e meninos Meninos Olha, tem um tanque aqui, ó Cara, olha isso Uma banheira de iguja Pequeno, né, Thiago? Banheira Uma pia caída Tem uma corda aqui, ó Só que ele estendia a roupa, sabe? Uhum Ó, aqui também É Nossa, tá uma água fria Que nojo Eu acho que esse banheiro aqui Que era o que eu não usava, hein? Apesar de já ter muito tempo Mas ele não dá pra tomar banho Não dá Mais duas vezes, é Deixa eu ver lá Olha lá em cima Ah Credo, Thiago Aham Tem outra ali, ó Olha ali Com Com lona Nossa Credo, véi Viu, cara? Isso daí é um fogão? Isso é um fogão, mãe Acho que é improvisado, né, ó Eu acho que o cara que fez pra ele poder Cozinhar Cozinhar É porque a cozinha da escola Não pode ser aqui no meio do negócio, né? Acho que é o mesmo Ah, deveria ser mais salas aí, né? Deixa eu dar uma olhada Ou era a cozinha aí É, ou era a cozinha Ó, pessoal Já não tem mais janelas, ó Ah, não, ó Tem um quadro aqui, ó Ah, era uma sala de aula Aham Deixa eu tranchar aqui Aqui, pelo jeito, ele fez uma corta pra ele É, né? Talvez, como caiu o teto lá Talvez pra não dar acesso Ah, mas aí também tem um negócio, ó Ó, talvez ele usava Talvez ele usava aqui também pra cozinhar Você quer ir pra onde agora? Vamos por aqui, ó Primeira série Primeira série A Olha essa sala de aula, mano Que é do Tiago do céu Tá dando medo, véi, esse lugar? Olha essa sala de aula Caraca Olha o quadro Caiu tudo Caiu o teto, né? E que pedra? Será que era pedra? Não, né? Não, acho que foi jogado, né? Não é possível, né? Que ia ser pedra, né? Gente, que lugar sinistro, cara Fala pra você Tá me arrepiando Esse lugar aqui Ah Cara, a gente vai ter que voltar Um dia de noite aqui Investigar, véi Será que aconteceu alguma coisa Com uma Alguém da escola? Não sei Ou será que é esse cara mesmo Que morreu aqui? Que susto, Tiago Tem uma passagem aqui, Thaís Que estranho Não me dá, né? Será que é rede de esgoto? Não sei Sufadinho O que é isso? Vixe, olha aí Que estranho, né? Estranho Olha, umas janelas, ó Eu não tinha visto Vamos ver aqui? Vamos Aqui não dá pra entender O que tá escrito ali Ó, Tiago Aqui também era pedra, velho Então Mas, ó Ah, eu acho que aqui Era sualho Será? Era, ó As marcas ali, ó Ah, pode ser, né? Era sualho Olha o quadro Caraca, que sinistro Galera, essa escola É bizarra, bom Muito Olha aqui Olha aqui uns negócios Assim, ó Então Rápido, velho Estranho, hein, cara Muito E era uma escola grande, né, cara? Já vi três salas de aula Grandes É, três salas de aula, né? Por enquanto, né? Vamos ver Olha, esse aqui devia ser parte daqui lá, Thaís É, né? Daquele regoçinho Cara, mas tem uma energia muito ruim aqui dentro, cara Aqui é a grade Aqui é a entrada, né? É Deixa eu ver Cantando Cozinha? Ah Olha Que cabeloço, velho Ui Morcego Morcego? Morcego Morcego Deixa eu abaixar Deixa eu abaixar aí, cuidar Olha, tinha um tecido aqui, tá vendo? Aham Credo, é uma bandeira Bandeira de santo, parece É Olha a cortina que nós vimos lá fora É verdade? Aqui era um balcão É, Thiago, mas tá caindo Eu acho que é um balcão, parece que tá melhor daqui É por causa do chão, é um lugar que tem o chão E ainda tem um pedaço de fogo Sim Aqui era uma janela, eu acho que aqui que eles davam a merenda, ó É, pode ser Tá vendo? Eles deveriam dar a merenda por aqui É verdade Quarta série A biblioteca A biblioteca, quarta série A Direção e secretaria Tá aí Não mostra aqui ainda Mas foi É aqui que o cara ficava Ixi, mãe Depois nós vamos ver, vamos ver aqui Quarta série A Cara, dá até medo de ter bicho aqui, mano Ixi, mãe Aqui é a quarta série? Aham Quarta série A E ó Bebedouro ali Bebedouro? Não é? Sei lá Ou era um Um fogão malé Olha essa porta estranha ali, cara Que era mais uma sala de aula Então são Quatro salas de aula É grande, Thiago Era uma escola rural Mas era uma escola rural grande Ah, que era grande Estranho isso daqui, né? No meio da sala de aula Acho que era um fogão a lenha, tá? Saía alguma coisa ali Sei lá Mas foi feito depois, então? Provavelmente Talvez o homem que morou aqui Que adaptou, né? É, foi mudando as coisas Estranho Agora você quer entrar onde? Na direção e secretaria Ou na biblioteca? Cara Vamos aqui, ó Aí? É Biblioteca Tem uma santa ali Tem uma porta aqui O único local onde eu vi que tem porta mesmo Não, os banheiros tem Os banheiros tem Mas essa porta é mais recente Aqui é perigoso ter bicho Tá aí Ui, tá aqui, ó Tá cruzando Essa porta aí, Thiago, ó Não é da época da escola Não, deixa eu filmar Entra sozinha aí que tá caindo Cuidado Deixa eu ver se tem alguma coisa embaixo aqui Aí, galera Deixa eu tentar virar assim Tem um buraco aqui Tem um estante aqui, Thaís, parece? Cama Aí tem curtina, tá vendo? Tem curtina aqui, provavelmente era onde ele ficava, né, Thaís? Uhum Tem um negócio ali Eita, ó, tá estralando, cara Galera, tá estralando aqui É isso aí É grigoso É grigoso entrar ali e afundar Uma escola muito grande por ser rural Né? Talvez ela... Mais de uma cidade que estudava aqui Nossa, cara Ó, esse aqui foi colocado porque esse aqui tá caído, tá? É Olha, tem desenhos Nossa Uma cuidadinha de piso, hein? Escuta O quê? Parece que você tem bicho Olha os desenhos, que bonito Olha esse guarda-roupa aqui Nossa Garrafa de café Ó Aham Ui, que susto Morcego Abaixa Sofá Nossa, tem coisa dentro do meu armário, parece Ou é aqui que ele também dormia Porque aqui também tem uma cama Também tem uma cama, né? Um sofá Tô com medo de cair, sim E ele morava aqui Ele dormia aqui sozinho, pessoal Ele ficava aqui sozinho Que brinca, tô com medo de cair, sim É, dá um medo, cara Ó, tem uma mesinha, né? Uma mesinha Será que funcionava energia ou alguma coisa aqui? Ah, devia funcionar, né? Então, porque tem uma lâmpada ali, ó Olha que desenho bonito Thiago, esse guarda-roupa aqui é muito estranho, cara Deixa eu dar uma olhada mesmo Abre ele Tá um cabinho, você viu? Eita, pega Credo Alguma coisa arranhou por aqui por dentro, ó Uhum Será que aqui era o quarto dele? Tem algo escrito, sabe? Só que não dá pra ver Não dá pra entender Não dá pra entender Mas é antigo esse guarda-roupa também Antigo E parece que o desenho das paredes Thiago, não foi acabado, ó Faltou aqui, ó É verdade Tá vendo? Ah, é verdade O lugar é sinistrão Sinistrão, né? Ah, sinistro Essa escola bizarro O que você achou? Ah, eu achei sinistro A gente vai ter que voltar um dia de madrugada aqui mesmo Fazer a investigação Ó Primeira série Segunda série Provavelmente Terceira série E a quarta série É, tá escrito, né? Direção, secretaria E lá o professor Essa escola aqui É uma das maiores Que eu já vi rural Rural, é? Que a gente já foi assim Que isso? Ai, que susto Opa Tá bom? Tá bom? Beleza? Beleza? Vamos gravar um vídeo aqui Ah, que susto Será daqui? Será daqui mesmo? Oi? Será daqui mesmo? Mostrou da... Eu vou pegar água aqui Porque eu vou pegar água aqui Porque eu vou pegar água aqui Eu vou pegar água aqui É, essa aqui É, essa aqui Eu acho que é uma das maiores Escolas rural Que a gente já foi, hein, Thaís Aham É bem grande mesmo Quatro salas de aula, né? É sinistro aqui, hein? E aí? Vai querer vir? Não sei É sinistro Eu vou querer vir aqui à noite, hein? Bom, pessoal Tem que deixar nos comentários É Que a gente volta à noite Vamos encerrar, Thaís? Vamos lá Vai encerrar aqui, pessoal Vai tirar uma thumb aí E é isso aí Não esquece de deixar muito like Se inscreve no canal Pra quem não for inscrito Tamo junto É nóis, falou Fui! Tchau 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 Tchau